Gente, Boston e Atlanta. Galera, vocês estão entendendo que o Atlanta passou? Que eu nem sei o que o Atlanta está fazendo aí. Com todo o respeito, que é o time do Atlanta. Com o Cheo Young, Capela que jogou bem exaço, pegou todos os rebotes. Do jogo. Do jogo, o Capela pegou. Na verdade, ele pegou o mesmo número de rebotes ofensivos que o Capela pegou. Que o time inteiro do... Do manhã. Ô Miami, ô Miami. Aí fica difícil. Assim, foi uma temporada boa. Assim, 50 e 50, eles perderam e ganharam a mesma quantidade de jogos. Acho que o Atlanta tem banco. Tem, tem. Vamos falar coisa boa. Sim. Tá, o Cheo Young, eles têm uma estrela. Assim, trocaram o técnico. O Chris Nader conseguiu fazer aí uma unidade aí do time. Conseguiu o milagre. Que todo mundo... Eles ganharam do Miami. O Miami, pra mim, salvou a temporada do Atlanta pro Snyder, vamos falar. Salvou a temporada. Ah, foi pro playoff, né? Foi pro playoff. Ninguém esperava na confusão que tava. Eu achava que a Atlanta perdia pra Miami e perdia pra quem quer que fosse... Entendi. Que viesse do duelo. Já tomou errado. Visto aquilo que eu vi os caras fazerem durante a temporada. Entendi. Aí foram muito bem, né? Foram, foram. E agora vai pegar um Boston. Que, assim, tem três estrelas, né? Por falta de uma, vamos falar. São três caras sensacionais. Que é o Tatum, o Marcus Smart e o Jalen Brown. O Marcus Smart tem aquela função muito mais defensiva, né? É, mas aí, tá. Quem que vai marcar o Trey? Ele. E aí, pronto. Você tem mais duas caras que... E aí você tem o Jalen Brown pra marcar o Dejanter Murray. Exato. Aí tem o Hall of War, que eu adoro. Eu sou muito fã desse cara. Ele é muito fã. Ele é muito fã. E, assim, profundidade de experiência, primeiro. Acho que conta isso muito com... Sim, sim. É um time que chegou na final. Volta, chegou na final. São meninos jovens, mas que já tem experiência, não sei o quê. E já sabem. Tem uma conferência boa. Eu nem sei. Eu não sei nem mais o que falar, assim. Eu acho que a gente já pode até pros nossos palpites aqui, né? Porque, assim, é um time mais forte. Na temporada regular foi 3x0 pra Boston. Foi? Ah, então. Então não tem. É, assim. Eu acho, assim, ó. É muito superior. Eu vou dar uma lambuja pra Atlanta, que vai ganhar um joguinho. Não, acho que não. Você acha que não? 4x0, Boston. Assim, fácil. Pra mim vai ser 4x1, porque eu acho que... Primeiro... Vai ter um joguinho com o Diogo e o Mazzula, né? É o técnico. Será que ele vai conseguir? Vai dar uma derrapada. Será que ele vai conseguir tanto disso? Ele pode derrapar, serião, Guilherme. É um jogo em Atlanta, ele derrapa. Beleza, acontece. Acontece.